Bora lá pessoal, mais um vídeo aqui e vamos... E aí peixeira, aqui é o Peixe Peixe E aí pessoal, o Capitão Azul, vamos lá E aí rinocerantes, aqui quem fala rinocerante azul Rinocerante Azul e o picolá de pé, e, 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 e E alguém está com escudo E alguém está com escudo Capitão América Será que eles vão matar a rainha? Provavelmente não Ali, eu achei ali a rainha Que rainha? Ah, a rainha é do monstro? Ela deve ser... É tipo o boss Só para falar as coisas que pode ser É melhor não comentar, tá bom? Calma E você... O que na senhora tinha se apresentado? De nada não sabe Eu não sei de nada Sabe nada, não sabe sobre nada não é de gris Sabe de nada de gris, mano Olha aí, ó O que é? O que é? Não, não, eu tirei... Eu tirei nota em inglês pelo menos Eu sei um pouquinho de inglês pelo menos Não, mas é de gris Ah, de gris Ah, de gris Ah, de gris Eu sei só do... O que era que eu tinha metido aquilo ali? Não sei não É só da gris O que é isso? Ah, aquilo ali Aquele bordão? É o... Estão ligando aqui pro... O que é? O que é? O que é? O que é? Era despertador? Não Não Fica ação vai ser Falou, galera Vou lançar aqui rapidinho Vamos aqui pra te ver Vou fechar a porta de jeito Não Não É... É pelo vermelho de canal Não É pelo vermelho de canal Ou o pé chinês do canal Ou o pé chinês do canal Não 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 Você vai jogar uma máquina? Acho que esse botão está quebrado. Para falar a verdade, mas não foi daquilo. Eu acho que tem alguma lavada. Olha, eu segui eles ali. Estou ouvindo? Ah, por aqui. 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 Xai xam. Uau. Ah. Ele falou bichass Ele falou eu te amo cara Como é que eu amo você em inglês? É Ele falou que ele falou É com dois R né? Chai... Chon Sei lá Eu jurava que era Chazam O robô fica visível Você pode usar ele não se... Oh Se você ficar dando... O nome dele é Rafael Eu falei isso no vídeo passado Que se desse spoiler Eu ia dizer o nome da pessoa Quer ficar dando spoiler cara Pessoal ai o vídeo vai acabar E é isso Tchau, valeu Até o próximo vídeo Valeu gente Deve não ser nós Eu que vou acabar com o vídeo Eee... Manda um tchau Tchau Vai Pilate Com vontade É no quadrado Tchau Tchau